Atenção usuários da Energiza no Acre, está valendo noticiar agora que a Energiza conseguiu um financiamento de recursos públicos do BNBS de 125 milhões. Esse dinheiro eles justificaram que era para investimento na expansão de rede, melhoria na qualidade da distribuição de energia, na construção de subestação para melhorar a qualidade de energia. Por exemplo, tem comunidade rural em Rio Branco que a energia cai por quatro, cinco dias. E eu espero que esse dinheiro seja fiscalizado, porque é recurso público. A Energiza no Acre, ela é beneficiada por uma negligência do PROCON, do Inmetro e PEM e até do MP que deixa um pouco a Energiza à vontade para ditar suas regras. E esse recurso do BNBS é preciso ser fiscalizado, porque a Energiza justificou que era para investimento na melhoria na distribuição de energia. E nós vamos ficar atentos, porque a Energiza ganha dinheiro demais para fazer financiamento público, com álibi de que é para fazer investimento. Eu espero que não seja investimento só na área de fiscalização e controle, porque nós estamos atentos. A Energiza, ela ganha dinheiro demais de Zacriano. Mas nós vamos ficar atentos, tá bom? E eu espero que os órgãos de controle também se atentos, tá bom? E também se atentos, tá bom? E também se atentos.